Boa noite a todos, estamos de volta com mais um podcast Live Maromba e hoje, senhores, nós estamos divulgando os laudos da Venom, Cretina Venom, exatamente. A Venom foi feita a certificação pela Copenutre, para quem não sabe, a Copenutre é a única certificadora de suplementos hoje no Brasil, onde nós atendemos e fazemos essa certificação com análise, utilizando metodologias internacionais. As mesmas metodologias que a Venom utiliza e as mesmas metodologias a qual a Anvisa está utilizando agora também para análise das creatinas, para verificação da pureza das creatinas. Então, muita gente perguntava para nós como é que é feita essa certificação. Na verdade, as empresas que são sérias, as empresas que não têm medo de serem analisadas, entram em contato conosco, onde o produto é pego, comprado, a Copenutre compra esse produto, enviado para o laboratório, feito toda a análise utilizando a metodologia internacional para identificar a pureza da creatina e é divulgado para vocês o resultado do laudo. As empresas que são certificadas, elas recebem o selo de certificação sendo aprovado, e ao decorrer do ano é verificado mais três vezes ainda, ou seja, durante o ano vai ser feito mais três laudos do mesmo produto para ver se ele está atendendo a qualidade a qual ele foi certificado. E no contrato, muita gente não sabe, principalmente você consumidor, se ele for reprovado, ele paga uma multa e ainda o resultado é divulgado para vocês e ele perde o selo de certificado, que é colocado no próprio produto, onde contém o QR Code, que você pode ter acesso ao laudo na íntegra. Todo o trabalho da Copenutre, no caso, ele é fotografado, ele é filmado, o produto quando chega a nós, o produto quando sai para o laboratório, a vinda do resultado da análise, tudo é fotografado, filmado e arquivado, para que não tenha risco de ocorrer erros, tanto da nossa parte, quanto do contratante que quer a certificação. A creatina da Venom, eu vou passar aqui o resultado para vocês, ela é uma creatina que informa ser 100% pura, e tem um detalhe que eu achei bem interessante, ela informa a qualidade, está aqui ó, creatina 100% pura, 200 mesh, o que é o 200 mesh? 200 mesh é a granulação da creatina, ela é uma creatina que tem uma alta qualidade, ela tem uma absorção melhor. No mercado, há algum tempo atrás, tinha algumas empresas aí que falavam que a 80 mesh era superior a 200 mesh, não, isso é mentira, a creatina 200 mesh, ela é uma creatina pura, de alto padrão e de melhor absorção. E algumas empresas, que é o caso da Venom, acho que a Venom é a primeira que está fazendo isso, a Venom é a primeira que eu vi fazendo isso, e ele informa qual é o tipo da creatina, a creatina 200 mesh. Parabéns aí para a Venom, colocou um diferencial aí na sua rotulagem, sem sabor. Vamos aos laudos, aos resultados. Bom, a creatina informa, a creatina informa que tem 3 gramas de creatina na dose, o laudo acusou 3,013. Muita gente pergunta assim, mas Félix, por que 3,013? Porque os laboratórios de análise agora, com essa febre de laudos, eles colocam a margem de erro, então essa margem de erro, ela pode variar para mais ou para menos. Então, no caso, essa creatina bateu 100% de pureza. Parabéns para a Venom, parabéns aí pelo resultado, muito bom, mais uma empresa certificada, mais uma empresa de qualidade, mais uma empresa para você, consumidor, poder comprar um produto de qualidade. E essa margem de erro, ela pode ser tanto para mais quanto para menos, porque o laudo do laboratório, ele não é 100%. Existem laboratórios, eles trabalham e informam ainda, uma margem de erro de 2% a 8%. Tem laboratório que é de 2% a 5%, tem laboratório que fala 3%, cada laboratório ele trabalha com uma margem de erro. Ok? Eu gostaria de lembrar a vocês, eu prometi para vocês um vídeo, e eu quero ver se eu consigo subir esse vídeo final de semana, falando a respeito dos nutricionistas, de como funciona o esquema de lobby das marcas de suplemento em cima de nutricionistas. Por que que nutricionistas no Brasil indicam marcas nacionais com preço de marcas importadas que são reconhecidas a nível mundial, vendidas em 30, 40, 50 países? O porquê que os nutricionistas fazem isso? E hoje eu tenho uma reunião, eu vou sair daqui com uma reunião com o meu advogado, para sentar com ele, para saber como eu posso expor isso de forma clara e detalhada para vocês, porque eu vou, não, não vou tomar fumo, velho, não vou tomar fumo. Porque... Tem pouco processo? Não, pouco não tem, tem 180, 182. Uma mais, uma menos. Ah, uma mais, uma menos, mas é o problema que eu tenho que pagar o advogado, esse é o problema. Então, assim, eu vou conversar com o advogado, que é para ver uma forma de eu falar detalhadamente para vocês como é que funciona essa putaria, para aliviar o processo que eu vou tomar, por quanto que vende para o lojista, qual o preço de ponta no mercado, vou falar tudo. E a empresa tem assedia? Você vai falar tudo? A empresa, óbvio, tem que falar. Se eu não der o nome aos bolhos, não tem como. Mas vamos lá. Esse vídeo, esse vídeo, dessa questão aí dos nutricionistas, dessa questão de... Como é que eu vou dizer para você? A sede. A sede em cima dos nutricionistas por parte dessas marcas nacionais, eu vou explicar tudo para vocês no vídeo que eu quero colocar esse final de semana. Lembrando, gente, que este programa, este programa aqui, atualmente, ele é patrocinado, o programa é patrocinado, tá? O programa é patrocinado pela Grosso Planeta, este programa é patrocinado pela Copenutri, e este programa agora, oficialmente, é patrocinado pela Black School Pharma. Salve! Black School Pharma, patrocinando o nosso programa, para levar a informação para você. Gente, um abraço, até mais tarde, aliás, até o final de semana, que eu vou colocar esse vídeo aí para vocês verem. Até mais. Boa!